Ó, chegou hein, vamos gravar? Tá bonita, vamos ver? Ela tem com, ela vem com suporte, não sei, vou tentar arrumar esse suporte pra você, você sabe que eu choro por vocês, suporte é legal, ó, tamo com o solzão aqui, tá amanhecendo, tamo no poço de gasolina, ó, janelinha, tá bonita, tá bonita a funilaria, parece que tá boa, vamos saber tudo? Vamos ver o que que ela tem, o que ela não tem, vamos mostrar tudo direitinho, sabe que o Danateira do Careca mostra tudo no escondidado, hein? Tô curioso também, vamos mostrar pra vocês e lá que a pouco eu vou falar o preço, hein? Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão! E se você já me conhece, bora que bora! E hoje não, na tela do Careca mostrar pra vocês, mais um vídeo de vendas, é, ó, tamo aqui no meio da rua, no meio do posto, no Rio de Janeiro, já vou apresentar esse cabra pra vocês daqui a pouco, beleza? Mas antes eu quero falar da minha comunidade no WhatsApp, é, agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp, o que que a gente posta lá? A gente posta um monte de coisa legal, a gente posta os encontros que estão acontecendo no Brasil geral, eu coloco os banners lá, inclusive eu tô indo pra um encontro agora, a galera já tá sabendo tudo! Eu mostro também pra galera essa van em primeira mão, pois é, eu dou os spoilers lá, eu mostro também um pouquinho do nosso dia a dia e dou muitas dicas! Porque eu não sou só um rostinho bonito no YouTube, eu também dou muitas dicas, eu podia até me aproveitar na minha beleza, mas não me aproveito! Então é isso galera, ó, clica no card aqui em cima, que você vai ver o link da nossa comunidade, vai direto pra lá! Ou se quiser, você pode também, primeiro link aí no descritivo, pra quem não sabe o descritivo fica logo abaixo do vídeo, primeiro link aí, você clica aí e tá tudo certo! Pô, e tudo de graça! Então, só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal, pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada, ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar! Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba! E se você comentar, vocês sabem, eu respondo todo mundo, não deixe ninguém no vá! Beleza? Vai fazer um pouco de barulho, mas não vai ter jeito, nós estamos na rua mesmo, é assim que é, beleza? Então tá bom, chega de blá blá blá, solta lá a vinheta! I never made it, but I know how it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement Vortemo! Olha o homem aí, como é seu nome? Rufino! Ô Rufino, fala pra mim, por que tu tá querendo vender essa van? Eu tô vendendo a van que a gente tá com um projeto novo aí, um projeto com um carro mais espaçoso um pouquinho, porque a família tá grande Entendi! E o carro tava treinando bem, mas agora que a família tá um pouquinho maior, a gente tá procurando um carro um pouco maior também Tá ficando aonde a van? A van fica no Rio de Janeiro, a van fica perto da minha casa mesmo, lá no galpão que a gente tem lá do amigo lá Rio de Janeiro? Rio de Janeiro É, outra coisa, que vanca é essa? Essa é uma Renault Master 2006, tá? É, 2.5, é, enfim, é um carro... KM? É, o modelo dela é L2 H2, tá com 252 mil km rodados Dirige qual categoria? Categoria B, tá documentada a motor casa já, 5 passageiros Motor casa 5 passageiros? 5 passageiros Show! Ó, seguinte, eu vou meter uma quinta aqui, a galera quer que mostre tudo no menor tempo possível Às vezes não dá pra mostrar tudo, tem muita coisa Se ficar alguma dúvida, entre em contato com o homem Vou deixar o nosso telefone aí, o telefone é nosso Você entra em contato com esse telefone, não liga não Manda uma mensagem, eu vejo a galera ligando Putz, aí cai a ligação, não escuta direito Manda uma mensagem A gente vai botar você direto com ele Vamos mostrar essa van, tá bom? Se eu vou botar aqui, tá aqui, se eu esquecer alguma coisa, você me lembra? Se eu esquecer, você me avisa Ó, careca! Precisa mostrar isso aqui também, que isso aqui é legal Vai pensando aí Eu já vi que essa van tá bacana Eu já vi que essa van tá legal Em off eu já vi A gente vem conversando já há um tempo pra gravar Então é o seguinte Nós vamos colar o selo de qualidade de Dona Telha do Careca Bora colar? Bora colar? Aonde, 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 aonde vamos colar? O selo de qualidade de Dona Telha do Careca É um oferecimento Grafica Tucanos Já apareceu, vai aparecer aí o telefone deles Bacana pra caramba Cola aí, cola aí Vamos lá Já colou, vai colar Aê colou, a gráfica Tucanos Ela faz esses adesivos Ela vende equipamentos que dá pra você viver na estrada Ela vende impressoras Eu já vi um monte de gente trabalhando na estrada Ela faz, ela faz esses todos que eu vou mostrar aí pra você Tem um todo legal pra caramba Eles fazem o todo personalizado E o atendimento é de primeira, não tem pra ninguém Já apareceu, né? Ou vai aparecer o telefone deles aí Se vocês quiserem é só entrar em contato Bora, vamos seguir Eu quero seguir na ordem Vamos ver o pneu Ô, o pneu tá zero O pneu tá zero e é Pirelli É Pirelli Confere? É, os pneus são novos Eu coloquei os pneus agora Antes do carnaval Pra poder viajar Então coloquei quatro pneus novos Pirelli Pneu que é utilizado num veículo mesmo, tá? Tá calçada, tá calçada É o seguinte É rodado simples Rodado simples É um carro rodado simples Paga o pedágio normal Paga normal no pedágio É bacana, ó Aqui tem a entrada d'água Vai por gravidade Olha que legal, ó Esses dias coloquei na purpurina também Coloquei aqui gravidade Quanto que ela tem de água? Tem 180 litros 180 litros de água E ela tem caixa servida? Tem servida também Tá 80 litros 80 litros Tá bom pra caramba Dá pra ficar de boa Tô vendo que ela tem uma luz externa aqui Tem iluminação externa E tem o todo Tem duas iluminações externas Tem o todo de 2,50 Ó, a outra iluminação O todo é de quanto? 2,50 por 3,10 Legal, show Ó Tem iluminação traseira também? Tem iluminação traseira? Ó Ó a iluminação traseira Ah, legal Bacana Isso ajuda pra caramba Essa iluminação Ilumina bem, viu? Isso aí ilumina bem Olha aí, ó Vamos seguir Tô dando uma olhada Ela tem uns arranhãozinhos aqui Pegou Você já comprou assim? Já O carro já comprei assim Não foi você? Nunca é os caras, cara Os caras Ninguém quer ser barbeiro Não tem como ser o carro Não, mas eu peguei o carro assim Beleza Mas de maneira geral Ela tá bonita É, esse é um carro Que nunca carregou passageiro Ele é um carro Porque ele trabalhava Com transporte de cadeirantes Ah, legal Ele faz daquilo atende São Paulo atende E, ô, esses carros é bom É Esses carros normalmente Eles são conservados Não tem? Mas eles não podem ficar rodando Acho que mais de 10 anos É, aí o rapaz Ficou com o carro E eu comprei o carro dele Tá Vocês estão ouvindo a barulheira aí? Ó o caminhão ali, ó Não tem jeito, galera Tamo na rua Ó, tudo bonitão aqui A seta É uma master Olha lá, ó Vem comigo Vem comigo A gente tá dando uma geral nela Na lateral Mostra, fala pra mim Essa janela, ó Aqui, ó Tem a janela aqui, ó Aqui é a janela da Dinete? Sim, sim Aqui é a janela da Dinete Ah Ela tem mosqueteiro Tem blackout É Ela é da Ah Compramos de São Paulo Essa janela aí Mosqueteiro e blackout É da Finestra? É da Finestra Finestra é boa Parabéns pra Finestra, ó Finestra é uma marca boa Nada que desabone A Finestra Os caras mandam bem Ó, o que que é aqui? Aqui é a entrada Ligação externa de 110 Pro usina, né Pro carregador usina É Você tem usina? Vamos mostrar Dá pra gente mostrar Pera aí, vem pra cá Vem pra cá Eu quero saber o seguinte É Você pode ligar Se você tem usina Você pode ligar 220 110 Eu posso ligar 220 110 O que você quiser Porque usina inteligente Usina inteligente Show Tá aberto? Tá aberto? Abrimos Vamos ver aqui, ó Quero mostrar um pouquinho o painel Já gostei O que que é isso aqui? Sou curioso pra caramba Ó É elétrica Tudo elétrica É Ela tem ar, tem vidro e tem direção Vem aqui Explica direito esse negócio Vem pra cá O que que ela tem? Tem ar, original do carro Ar de cabine, salão Original do carro Ah Vidro elétrico, crava elétrica Tudo elétrico Eu gostei, hein Ó Dá uma olhada aqui Que legal Me tira uma dúvida É giratório o banco? É, o banco é giratório O banco é giratório O banco é giratório Os bancos são de Honda HR-V Entendi O banco do Carona é giratório Ó, galera Então, ó Tô mostrando pra vocês Vou mostrar mais um pouquinho Mas é o seguinte Tá bonita, viu, cara Tá bonito Olha aqui em cima, ó Ó Gostei, ó Tá legal Todo mundo mostrava por dentro O que eu vi aqui O que que é isso aqui? Não sei o que que é É uma tranca que ela tem Uma trava de 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 Do segredo dela, sim Ela tem o segredo? Tem o segredo Ela tem de De freio E Ignição Ah, é o seguinte Agora Agora Galera que acompanha aí A Acompanha o canal Já viu que eu tô com Rastreador É Temos rastreador agora Lá do Maurício Vou deixar o telefone Do rastreador do Maurício Bom pra caramba A galera que acompanha Você mesmo pode desligar Ainda não saiu o vídeo ainda Que esse vídeo seu vai sair primeiro Então eu não vou botar o card Mas já vou deixar o merchan aí Mas é bom Não é merchan, é bom mesmo o negócio Ô, eu fiquei espantado, cara Eu acompanho lá Ó Eu te mostrei aqui em off, né A gente Eu deixando a purpurina ali É Tranquilinha no rastreio Fico sossegado Se alguém ligar nela ali Vai me despertar o alarme aqui agora A barulheira danada E eu mesmo posso desbloquear Legal, legal Show Então ele já tem isso daqui Tá funcionando? Tá funcionando Dá pra deixar isso daqui E dá pra colocar o rastreador Dá pra colocar o rastreador Ó Vamos continuar Vamos continuar mostrando Me fala uma coisa Esse pininho aqui O que que é? Esse aí é do ar-condicionado Ah, legal Tá Eu quero te perguntar É Ela tem carregamento pelo alternador? Não Não Hoje como é que ela tá fazendo Hoje o carregamento é com uma placa solar de 455 Você tem uma placa solar? Eu tenho uma placa solar Que legal, cara Tá muito bem escondida Olha, olhando aqui Eu nem achei que tinha placa Não tem, é nem chapada no carro Bacana E... Então você tem a placa de quanto? 455 watts E de bateria? Bateria tem duas estacionárias Freedom De 240 amperes Você tem duas estacionárias Freedom? Tá bom Tá legal Mas ó Você já sabe, né? Qual que é o futuro? O futuro é... É... Life... Life P4 É, Life P4 É, não tem pra ninguém Ó Vou deixar o card do vídeo que a gente fez Aqui, ó Vou deixar o card aqui, ó Cara Essa Life P4 é... Pensa numa... Vou até deixar aí o banner aí pra galera Na minha opção A gente tava conversando Na minha concepção Ela é mais barata que a estacionária Nesse preço que o Márcio tá vendendo Ela é mais barata que a estacionária Sim, sim Pô Tô dando a dica pra galera aí Porque, ó Aqui eu vi que ela tem, ó Ela tem uma tomada aqui, ó Um interruptor Ah, ligação da luz traseira Bacana Quem foi que montou? Fui eu Você que montou Bacana Beleza, beleza Aqui no Rio Então vocês viram Vamos continuar Vamos seguir Se eu esquecer alguma coisa Você me fala, tá? Não me deixe esquecer, não Vamos continuar Aqui, ó Aqui na palha de trás, ó Ela vem com isso aqui O que que é isso aqui? Isso aqui é um transporte pra moto, né? A gente chama de transmoto, né? É Alguns chamam de transbike Dá até pra trabalhar É, porque se você puxar Dá até pra pôr uma bike aí Se você não quiser Dá pra colocar uma bike Mas consegue pôr uma moto Uma moto Eu carrego uma 160 nela Mas uma Honda 160 Vai junto, vai junto É, tem negócio Tem negócio? Vai junto, vai junto Ó, eu choro pra galera Você acompanha o canal Você sabe que eu choro, né? Carrego uma motinha aqui Tem uma rampinha Você tem uma rampa Ah, isso é uma rampa Legal Bacana Pra subir a moto É bem prático pra subir É, e ela não é alta, né? Ela não fica muito alta Ajuda, né? Ajuda, ajuda, ajuda Você consegue abrir? Consegue Abre, abre Abre aí Abre aí Pode abrir a outra Você consegue? Não sei se você consegue Ó, e o legal Vocês viram Que o negócio não atrapalha aqui pra abrir Ô, louco, meu Olha o tamanho disso, cara Ficou grande pra caramba essa tulha Que legal Olha aí, vamos lá então Vamos pra tulha Quero saber o seguinte Se não vai ou vai O que não vai ou vai Não, aqui vai tudo Vai tudo? Vai tudo? Vai tudo No carro vai tudo Porteira fechada? Pô, galera Acabamos de ganhar Então, ó Esse é um Esse aqui é grande É um guarda-sol gigante Ai, vocês ganharam o carvão Nem mexe nesse carvão, hein, meu Nem mexe nesse carvão O carvão Eu quero comemorar o churrasco Eu quero comemorar o churrasco O cara aqui comprar A savã tá barata, véi A savã tá boa Tá o preço legal Ó, então vamos lá Vamos mostrar Tem uma caixa d'água aí De 180 litros Ó, a caixa d'água Ó Isso Vai o carrinho Ele tem ali uma mesinha Ele tem mais uma cadeira Ó Ele tem aqui, ó Não quero nem saber Vai um off também Mas já tá no fim isso aí Já vou avisar vocês Ó, extensão Ele tem o cabo pra fazer aqui A transferência de bateria A mais conhecida chupeta O gás P13, ó Ele tem o surf E tem o acumulador E ele já tá usando aqui Essas mangueirinhas aí Que já são as mangueirinhas novas Ah, eu tô vendo aqui, ó Ele, eu tô vendo Tá bem, tá bem montada A instalação do gás Mas, ah, se você Por um acaso Se preocupar E falar Putz, tá Mas, putz, a vida Eu vou mudar Aí se você quiser mudar Eu vou falar pra vocês Fazerem lá na Rami A Rami faz uma instalação de gás Só você vendo o vídeo Pra você entender Clica no vídeo aqui, ó Vou deixar o card aqui, ó Aí você vai entender O que eu tô falando Ele tem aqui, ó Mais um Um extintor E o aquecedor O aquecedor a gás Florenzete é o melhor Ele tem um transformador E aqui ele tem até um Pô, ele tem até um Tapete ecológico Tem mais uma mangueira ali Tem muita coisa, hein, galera Show de bola E cabe muita coisa, ó Esse aqui, o que que é? Isso aqui Ah, maloninha De boa aí Tá Tá, vamos dar um spoiler Vamos dar um spoiler Ó lá Ó lá, ó Aqui, vamos lá pra dentro Mostramos tudo aqui Tem mais nada? Pode deixar aberto Aqui tem, é Aqui não tem Tem um transformador também 220 Isso É, mostrei, mostrei Acho que basicamente é isso Lembrando Lembrando que não vai dar Vou mostrar tudo E a responsabilidade É do proprietário Que vos fala aqui Então a gente tá aqui Só pra encurtar os caminhos Eu tô vendo aqui, ó Ah, ele tem iluminação Ó lá A iluminação Ela tá em 12? Tá tudo em 12 Tá A parte elétrica dela Tá ficando aonde? Lá dentro? Lá dentro, é Vamos mostrar Dá pra mostrar? Dá, dá Então legal, ó Ele já fez aqui Um isolamento legal Tá bem? Pela grossura do isolamento Tá boa Fez os dois lados aqui, ó E a gente vê que o carro Tá tudo isolado Em cima e nos laterais Sim, sim É isso mesmo? É, com 3TC Foi isolamento com 3TC Todo carro isolado Bacana Quando que você montou ela? Eu mantei o carro em 2023 Pode deixar aberto Pode deixar aberto Outubro de 2023 Ah, outubro de 2023 Ele fez a montagem Vamos entrar Você botou o nome, não? Botei, botei o nome do carro A gente sempre coloca o nome nos carros, né? Essa aí é pé de pano É o pé de pano, né? Pé de pano, né? É, porque é branquinho Igual o pé de pano lá do pica-pau, né? É, como a gente não adesivou ainda A gente colocou esse nome aí Olha aqui, ó Ele tem aqui Esse apoiozinho, vai? Vai, vai É do carro, né? É do carro Mas Você viu lá a escadinha, né? Que você já estava lá morando, né? É, a escadinha é muito bacana A escadinha é da Frebac Muito bacana Cara, fácil A galera que eu sempre falo A galera que acompanha Que nos acompanha lá Na nossa comunidade Viu a gente estalando Boa pra caramba E não é cara E o cara entrega pro Brasil inteiro Vou deixar aí Esse é a merchan mesmo Vou deixar aí, ó Vou deixar aí o banner dele Pra vocês que estiverem interessados Entre em contato com ele Que é top Então é o seguinte Bora lá Lembrando, o motorhome é igual casa de japonês Eu nunca entro calçado Se o dono quiser entrar O problema dele da mulher Que vai apoiar da mulher Eu não vou entrar calçado O que que é isso aqui? Tem aqui Tem uma duchinha aqui Olha aí, galera Você fez uma ducha Olha lá Olha que legal Limpar o pé Pra não entrar cheio de areia Bacana Olha que legal Ele fez aqui um apoio Não que eu precise Porque eu estou em forma Entro nessa van Pulando com o pé só Se você for veinho E não estiver junto Já tem um apoiador aqui Ai meu Deus do céu Entramos Tamo na casa Legal Tudo clean Bonita Ó Vem É o seguinte Vamos lá É Aqui ó Ele vai ter um armarião Esse a gente não terminou ainda A gente vai ter um armário aí É Olha lá Tem um ar Né Esse é o ar original do carro Esse é o ar original Pô Isso aqui deve puxar um ar gelado Aqui pra dentro Gela bastante Carroando É Carroando o rio A galera se preocupa com isso Ó Aqui Ele tem aqui ó Nesse espaço aqui Ele tem Ele tem Ele colocou um Tipo um Eu não sei explicar Um porta nicha Um nicho Porta coisa né É Mas É Mas aqui ó Aqui é o seguinte ó Aqui cabe uma Geladeira da Max Clima Que também é freezer Igual eu fiz lá na minha van Na purpurina Cabe facinho aqui ó Nesse espaço aqui Você coloca Um baita de um freezer Da Max Clima Em 12 volts E fica tranquilão Com a bateria da Life P4 mano Vai ficar sossegado Ó Então vocês estão vendo ó O painel dela aqui Tá um pouco contra o sol Mas tá bonito Tá legal Tá show Curtir viu Curtir mesmo Curtir pra caramba Ó É o seguinte Vamos Continuar As lâmpadas Tem várias lâmpadas Aqui né ó É Aluminação em LED É Aluminação em LED É 12 Tudo 12 volts Tudo 12 volts Tudo 12 volts Independente do carro É totalmente Tá bacana O piso ele botou Um piso vinílico Tem um armarão aqui ó O armário grande ó Ó o armarão que ele colocou Normal Normal É Bagunça eu sou Eu sou entendedor ó Então vocês viram Ah Tem a cortina Olha lá Agora eu vi Aqui ajuda a segurar o ar E também da privacidade Né Bacana Ó Quero saber o seguinte Esse Aqui você vai ter um sofazão Ele vira baú Esse carro Ainda não Esse aqui Tem a parte de baixo A parte direta que a gente usa Embaixo dele Vamos mostrar Dá pra ver Ó Aqui ele tem um painel legal Que ele montou A bateria tá em 3.5 Ele já falou Capacidade de bateria Ele vai tirar aqui agora Ó Ó Vamos abrir ó Ó Abrimos Olha aqui É porque essas baterias Cara Elas são mesmo grandes Né Tava falando A gente tava conversando sobre isso É Na minha Na minha Na minha concepção A bateria Tô saindo lá agora também No vídeo no espelho Na minha concepção Pode deixar Não tem problema não Aí consigo fazer numa tomada só Mostra aí Mostra a você É Ó Na minha concepção A Life PO4 é mais barata Que a estacionária Não Com certeza Ela sai mais barata Com o tempo cara Ela vai se pagar Então é isso Olha aí ó Ele tem bacana esse Esse controlador É Da Sona 21 Esse aí foi muito É muito recomendado Esse cara Eu recomendo muito Sim Essa é da casa solar É Esse controlador é top Da casa solar Ele tem usina Usina não tem pra ninguém De 120 ainda Caramba Tá gostando de usina? Isso é máximo né Bom né cara Usina Eu tenho inversor Eu tenho controlador Usina Top Parabéns Ó Ele tem aqui ó Ele fez aqui os disjuntores As filhas disjuntores A parte elétrica externa Um disjuntor também Ah É Todo independente Geladeira É Climatizador Tudo independente Um disjuntor pra cada equipamento Pelo que eu tô vendo Os cabos tudo bonitão Grosso Não tá É Tudo como recomendação Do fabricante É Não vai ter perigo nenhum Bacana Pode fechar São as duas baterias De garantia A bateria tá em garantia Ah As baterias tá na garantia Top Pode fechar Você quiser Quer falar mais alguma coisa Ou não Não Só pra dizer Que o carro tá bem Assim Tudo etiquetado Demorou É a cara do gol Esse espaço Que você tá Com esse outro pé aí Aqui é um espacinho Que eu tenho também Pra carregar mais alguma coisa Ah Você fez ó Dá pra guardar Um baúzinho né Olha aí Olha galera Tem um óculos lá Depois não vai esquecer Olha aí ó Bacana Então ele tem um baúzinho aqui Que cabe muita coisa Viu gente E ó aqui ó Aqui ele vai ter O blackout A tela mosqueteira e blackout Tá chique pô Eu quero ter uma dessa daí Mas não consegui colocar Uma dessa daí ainda Olha lá ó Olha que legal Elas também Ó Agora ele vai abrir Ó Ó lá Abriu Ó lá Show O mosqueteiro Pô mosqueteiro é vida Ó Essa daí É da Finestra Cara Mas Eu recomendo muito É boa essa daí Entendeu o que falar Também é boa Eu recomendo muito A da A da tela mosqueteiro Da tela max É porque o acabamento É mais bacana né É cara Eu gostei desse Não achei ruim não viu Eu gostei Eu não tinha visto ainda É a primeira vez que eu vejo A tela mosqueteiro da Finestra Mas Eu recomendo porque Eu tenho Eu tenho É A porta da tela max E eu sempre filmo tudo Mas Nada que desabone Quero deixar claro Nada que desabone A Finestra É E tá legal Eu gostei dessa tela mosqueteiro A primeira vez que eu vejo Essa tela mosqueteiro Gostei muito Então vocês viram aí Bacana Ó Toda Ela tá toda arredondada Aqui o teto É desse material ACM Bora continuar Eu quero mostrar a cozinha Vamos mostrar a cozinha Começando pelo fogão Olha o fogão É um sugar É um cocó É um cocó É Agora eu tô falando bem inglês Cocó Tô igual o João Santana Mandando bala aí Falando bem Ó Ele tem aqui uma geladeirinha Essa geladeira Olha que legal Já tem até uns adesivos na geladeira Fez igual eu Bacana 120 litros Ô louco Tá funcionando hein Tá gelando Mas o homem só tem água O homem tá pobre Compra logo essa van Pra você encher Pra mostrar pra ele Como é que enche Uma geladeira de comida Ó Ele tem uma travinha Deixa eu falar Tomé O Tomé Ela é da Tomé Motorhome Ele fez uma trava aqui ó Você viu que legal Aquela trava Mano E é automática Aquela trava E é baratinha Lá no Tomé Motorhome Dá pra fazer um monte de reforma Eu fiquei uma semana lá E por que que dá pra ficar Porque lá ele dá apoio também Então se tiver o seu motorhome Falar Cara eu quero fazer uma reforma Lá no Tomé Pô Você pode ir tranquilo Que você vai ficar lá de boa Eles vão te atender super bem Vão te dar tudo o que você precisa Assessoria E você vai dormir dentro do seu carro Ou você vai dormir Lá na parte lá Que tem lá Que dá o apoio Beleza Eu vou deixar Deixar o banner aí do Tomé Ô Tomé Patrocina nós aí Tomé Fazendo o meu chão Tomé Ele é gente boa demais Ó Aqui você ainda vai ter na bancada Essa bancada O que que é isso aqui? De que? É granito Granito é São Tomé né Ó chique Bonito esse granito Bacana pra caramba Ficou legal pra caramba Bacana mesmo Gostei Ó Isso daqui Esse negócio aqui Que você colocou É um papel de parede Tipo uma dose Um bonito também né Ó Olha a iluminação Pode ligar tudo Liga tudo E deixa tudo que é caolha A caolha é complicada Ó Ele ligou tudo A iluminação interna Doze volts Ele já falou O tamanho dessa pia Ó Mais de um palmo assim Aqui tem uns dois palmos E é profunda É verdade cara Curti a pia Muito bacana Show de bola Ele vai ter ainda Um microondas aqui Olha que legal O microondas dele Tá aqui E aqui ó Tem mais um armário Lembrando Olha que tamanho Desse armário Que grande Que legal Lembrando Tá tudo no push lock Né Acho que é assim que fala Ó lá Fácil de travar Tem que tá tudo travadinho Tudo bonitinho Aqui ó Você ainda vai ter Eita Lala Se liga Ó Ó os gaveteiros Ó os gaveteiros Gente Olha isso Pra botar os temperos Olha isso Olha aqui ó Que legal Esse aqui ainda Ficou mais alto ainda Ó Da hora Vamos travar tudo Tem que deixar tudo travado Vamos abrir esse aqui Esse aqui é debaixo da pia Ó Mesmo assim ó Mesmo debaixo da pia Ficou grande Véio Tá bacana Ó Você que montou A gente montou A gente desenhou o carro É nada É nada A gente viu bastante vídeo É mesmo Parabéns viu cara Ó Parabéns viu Quem me dera Se eu conseguisse fazer 10% disso Cara Eu sou muito ruim Pra fazer manutenção Esses dias eu fui colocar Um É um Como é que fala Um varalzinho interno Na purpurina Cara Torrei meu dedo Véio Não Escuta Olha como eu sou burro Eu ficava com a parafusadeira E o parafuso Acho que engripou Pegou ferro Alguma coisa Aí eu não é Adivinha o que eu fui fazer Peguei e pus o dedo Assim pra tentar dar uma empurradinha Pra ver Ah lucro Dei uma fritada no dedo Ó Vamos mostrar aqui ó Ah mano Olha esse gaveteiro Cara É gigante mano Cabe uma panela de pressão Cabe Cês tão vendo aí Cês tão vendo aí ó Tem um monte de coisa Um monte de panela Um monte de coisa Ele falou que é porteira fechada Cê se lascou mano Ó É Quem vai é porteira fechada Ó Vamos ver o seguinte Já falamos já Mas vamos combinar Vamos combinar Eu vou botar lá na capa Porteira fechada Porteira fechada Caraca Bom Olha lá Cê não leva Cê não levar Vai vir outro que vai levar Ó Mais gaveta As gavetas é gigante Já mostrei Ó Ele tá falando Com degrau de baixo Ah É Olha aqui É lógico Ó Ó Malandragem Ó Gaveta com degrau Ó Precisa acessar a cama Bem peito É Como já diria Silvio Santos Bem bolado Bem bolado Ó Aí tu levanta aqui ó Tem os espaços Pra guardar as coisas Como diria Silvio Santos O homem pensou em tudo Ele assistiu os vídeos Do Youtube Ele foi ganado Aqui ele vai ter um climatizador Ó Eu indico os climatizadores Da Max Clima Eu tenho lá o Ventania 1 Que põe aqui E o Ventania 2 Que eu ponho lá Climatizador Climatizador é vida De uma forma geral Independente da marca né Ajuda pra caramba Mas é como eu sempre falo Eu indico o Max Clima Bora que bora Ó Vamos ver essa cama Cê lembra o tamanho dessa cama? Ela tem 1,84 Por 1,30 Por 1,30 Então assim ó O espaço todo da van Botando em cima da coluna Pra aproveitar até a chapa lá Pra ficar o maior possível É verdade mesmo 1,84 1,30 Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,80 Você tem 1,80 né Ó Cês viram gente A cama tá legal Tá grande Cês tão vendo aí ó Tem uma janela aqui Blackout Né No mesmo esquema que tem lá Do lado de lá É Tá falando Ele tá falando pra mim Que tem iluminação de LED Tem mais uns armários aqui Mais um armário lá Eu tô vendo ali Que ele tem USB O carregamento de USB Confere? Confere Ó É isso mesmo então gente Tá bacana Tá bonita Viu? Tá de parabéns mais uma vez Viu? Eu gostei Eu tô gostando da montagem Tá Eu sei que puxa saco e formiga Tem em todo lugar Fiz alguns já E esse aí a gente errou menos É Entendi Entendi É a boa velha prática É isso aí E vamos pro banheiro Eu quero mostrar o banheiro Olha ali ó Ele acendeu a luz Ah liga a luz E já liga o exaustor Olha lá Já tá Já tá exaustando É ele falou que não Terminou o acabamento Mas já tá bom do jeito que tá Eu já gostei Tem o banheirinho Aqui ó Tem o banheirinho Tem o A ducha Bacana pra caramba Ó a pia legal Água quente e fria? Água quente e fria Na torre da pia Olha aí que legal ó Eu não tinha falado gente Eu tinha visto aqui Mas não tinha comentado Água quente e fria A pressão tá boa Ó lá Show de bola Tá bom Não precisa gastar água não Pode segurar aí Aí Bacana Ele tem também Ó Ali ó Aqui ó Pra você guardar o seu iluminado Olha aí Olha ele aí Olha o iluminado dele aí ó Você guarda o iluminado aqui Só alegria E fica fechadinho ainda ó Olha aí Bem legal Sossegado Ó É o seguinte Tem o nicho E ele tem a porta Essa porta aqui ó Essa porta aqui Você tem que fazer o seguinte Essa porta é o seguinte ó Tem um jeitinho Porque o que que acontece? Muito bonitinha mas Essa porta aqui Ela é funcional Ela é o que tinha pro mercado É o que tinha pro mercado É o que tinha no mercado Mas vamos ser honestos Tela Max é melhor Tela Max é melhor Essa daqui Não dá pra eu falar muito dela não Tá adaptando aí Mas tá sempre adaptando Até agora ele ó É a porta da Lamax Vou deixar o vídeo pra você Aqui ó Depois você assiste aí Pra vocês verem como é que é a porta da Lamax É o seguinte Fala com o homem Tudo isso aí você consegue negociar Essas coisas que eu mostro Que se o cara for esperto Ele vai negociar Mas vocês viram O banheiro de uma forma geral É isso aí Pode desligar a luz do banheiro Pode desligar a luz do banheiro O cara coloca a porta da Lamax Aí acabou Vai ver como que vai ficar legal Eu gostei do banheiro Achei que ficou grande até Também a CM também A CM todo vedado né A gente colocou 4 ralos Ah muito bem pensado Ele tem um sistema de incêndio E tem ralo comum nas pontas Isso Aí a galera pergunta Por que coloca 4 ralos numa van? Seu exagerado Os terrenos são bem complicados É porque é o seguinte Quando você põe 4 ralos Aqui é o carro Imagina que isso aqui é o carro Você pode parar assim Você pode parar assim Assim ou assim Que o carro vai E tomar banho Nem sempre o terreno Aqui onde a gente está Nem sempre é 100% Não é Não é Nem em camping Nem em lugar nenhum né Beleza Então é o seguinte Senta aí que agora eu quero saber Todo mundo quer saber O pessoal está todo Já mostramos tudo? Mostramos tudo do carro Só mostramos a parte do banco Do giratório Ah olha lá Ele vai mostrar Olha lá Que legal Ele vai mostrar agora Já girou Facinho Ah ele tem o primeiro estágio Tem o segundo estágio também É ó E aí foi para o segundo estágio Esse é o segundo? Então tem o terceiro Será? E tem o terceiro estágio Olha aí Deixa aí no segundo estágio Vamos ver Aí Muito bem Muito bem Senta aí que eu vou sentar aqui A gente vai bater um papo Eu vou conversar com você Eu quero saber Tudo não me esconda nada Está aqui no Rio de Janeiro Vocês viram Eu gostei Ó gente Motorhomezinho está top É uma massa Ele falou com a M Tudo direitinho Eu gostei Achei que está bem legal Quero saber o seguinte Quanto que você está pedindo? É 169 mil Quanto? 169 Tá Tem negócio? Tem Sempre tem negócio Sempre tem um negocinho Hoje assim A galera sabe aí Que o preço do motorhome Ele teve o banho na pandemia E agora está Ele está voltando Isso de uma forma geral é legal Eu pessoalmente acho Não é legal para o vendedor Para quem está querendo vender Mas para quem está querendo comprar É legal Tem bastante casa vendendo também É tem Mas depende muito também Da estrutura Isso Da montagem É isso que eu falo É os detalhes Porque não adianta o cara falar assim Ah eu estou vendendo a minha Master Por 140 mil Mesmo ano Aí tu vai ver a montagem O equipamento que o cara usa Até os próprios carros de empresa Você compra lá A parte elétrica não é funcional né Os caras não te atendem Para você morar na rua né Exatamente Não dá autonomia Não dá autonomia Não dá autonomia Exatamente Então bacana Ele já falou para isso aí Se esquecemos mais alguma coisa Você entra em contato com o telefone Que vai aparecer aí agora É nosso telefone E a gente vai botar você direto com ele Então vocês já viram Já se apresentou Já fiz tudo aí Eu quero te agradecer Você quer falar mais alguma coisa? Não não Quero só agradecer também aí Agradecer A gente está sempre A gente que gosta disso aí Curte isso aí A gente curte Pessoas como você assim Que dão atenção para a gente Que está sempre postando Ajudando um montão de gente Acho que acaba ajudando Quem tem Quem não tem Quem quer ter né Isso Eu ajudar Eu acho que ajudar sempre é bom Eu quero até que você Filma eu aqui Que eu quero fazer um tete a tete Direto com a galera É o seguinte Ajudar sempre é bom Eu comecei o meu canal Ajudando Fiz um vídeo para um cara No primeiro encontro de motorhome Que eu fiz Eu tinha 50 inscritas Eu falei para o cara assim Você não quer anunciar no meu canal? O cara falou assim Pô Quanto você me cobra? Na verdade eu não pensei Nem cobrar E não pensei Nem pensei em Quanto que era de visualização Nem nada E foi assim Que o canal deu um boom E hoje Graças a Deus A gente Essa semana Vendemos 3 motorhome E ainda teve um Que não foi para o ar Porque eu vendi antes dele para o ar E estou muito feliz Que inclusive era o mais caro Então é o seguinte É lógico A gente ganha a nossa comissãozinha Não consigo trabalhar de graça Mas ajudar sempre é bom É por isso que eu falo para vocês Então Eu peço para vocês compartilharem Se você puder compartilhar Eu te agradeço Por quê? Porque aí Você vai ajudar a mim Você vai ajudar ele E vai ajudar quem está comprando Às vezes não é seu momento Às vezes é Mas às vezes não é seu momento Às vezes você não tem a grana Às vezes você não tem a grana Não tem o tempo E são vários fatores Que podem levar você A não ter o seu motorhomem agora Mas se você quiser Entre em contato com a gente Vamos botar você Para falar direto com esse homem Não liga não Não liga não Porque às vezes Eu vejo direto Às vezes quando eu estou com a D Às vezes lá Ela Alô Alô Ei Alô Alô Não dá Ali Sinal nosso Às vezes não é bom Ó Eu quero te agradecer Brigadão A gente agradece aí Tá bom Obrigadão mesmo Pela confiança Já bota aí Para curtir aí Não Ah É verdade É verdade Aí Então Dá um trabalho De nada A galera dá um likezinho lá E seguir o canal Pô ajuda pra caramba Você está esquecendo Eu fico bem assim Porque Pessoal muito no meu canal Assiste na TV É legal né Mas só que Às vezes dependendo Acho que esquece É mais difícil de dar like Não sei Mas se puder aí Chega lá Dá um like E ajuda a gente Pra caramba Isso daí É porque Tudo os algaritmos do YouTube Eles ajudam muita gente Então tá bom Brigadão Agora bora Vamos editar Botar no ar E se Deus quiser Vai vender rapidinho E você vai poder Dar o seu up Você quer dar o up Mas essa daqui Pra quem está começando Filezão Top I'm far away from Earth And I wanna know If you exist Mission Control Do you remain Tchau, tchau.